Porque a gente estava falando dessa questão de modismos, porque isso é uma coisa que muita gente pergunta para a gente, né? A pessoa vê que a gente conseguiu criar um padrão de atendimento e de profissão bom, né? Hoje meu consultório é 100% particular, né? Significa que ele é todo teu, é isso? Sim, sim. A gente não atende convênio, nada, é particular. Se o convênio ele faz reembolso, tudo bem, mas ele é particular. Não tem nenhuma coisa assim. E muita gente pergunta para a gente, fala assim, não, mas o que dá dinheiro? Cara, essa é a última pergunta que você faz na medicina. Você nunca vai escolher uma coisa assim por dinheiro. Jamais na sua vida. E o Guilherme estava falando de modismos, né? Ah, mas o modismo daqui, o modismo daqui. Medicina não tem modismo. Medicina tem o bom profissional e tem o profissional mediano. Para o bom profissional, nunca, nunca, ele nunca vai ter nenhum problema financeiro ou de trabalho. Por que não? Porque ele sempre vai ser lembrado como a elite daquilo que ele faz. Para o cara que entrou para ganhar o dinheiro, a coisa vai rodar. Então, eu vou tentar ser o mais delicado possível para tocar nesse assunto, até porque é uma coisa que eu estava falando com ele muito em off, né? Mas ele falava de modismos, né? E aí eu falei para ele, falei, Guilherme, deixa eu te explicar uma coisa. Na época que eu já estudava desempenho, moda era ser orto-molecular. Passou. Aí virou ser médico do esporte. Passou. Aí virou nutrólogo. Está passando. E eu não sei qual que vai ser o próximo. Mas durante todos esses anos, eu só cresci. Porque eu nunca olhei para isso com modismo. Eu olhei qual é o meu trabalho, o que eu preciso fazer. A única coisa que eu realmente lamento nesse processo, é que durante esses anos, o número de pessoas que começaram a usar esteroides sem ter a mínima condição de fazer isso, ela aumentou absurdamente. Então, o que eu fico triste? Eu montei um consultório para quê? Para pegar o cara que estava começando a treinar, sei lá, pegar você. Falar, ó, Paulo, estou aqui, queria começar um processo de treinamento, queria começar um processo de alimentação, né? Como que a gente vai fazer, né? E a gente não ter nenhum problema óbvio para tratar. Hoje não é o que eu faço. Eu atendo um sujeito que fala assim, ah, então, eu fiz um ciclo, durou um ano, eu estou com disfunção erétil, estou me sentindo mal, estou cansado, minha pressão está alta, né? Ou a menina, né? Ah, eu resolvi colocar, por exemplo, o chip da beleza, e agora o meu cabelo está ralo, eu estou com uma voz esquisita, mudou o meu rosto, meu corpo, eu estou sem cintura, ah, meu bumbum, ele está murcho, está pequeno, e é isso que a gente trata. E é triste, sabe, Igor? Você ter que perceber que aquilo que o exercício era de bom, ele virou um conjunto de complicação. Sabe? A gente não quer ganhar dinheiro assim, porque esse paciente é um paciente que vai, enquanto um paciente que está começando agora, independente se ele é obeso, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele nunca hormonizou, em quatro meses, seis meses, esse cara está num caminho bom e o físico já está completamente diferente. O cara que usa o hormônio nessas condições, ele está completamente escangalhado. E eu não consigo, de verdade, eu não tenho um paciente, nos quase 18 mil pacientes que eu já atendi, que usou um esteroide, se arrependeu e conseguiu voltar aquilo que era a testosterona nativa dele. O cara tinha lá uma testosterona de 700, 750, que ele cismou que era baixa, aí foi lá, tomou um caminhão de esteroide. Cara, quando a gente consegue voltar, 530, 560, mais ou menos... Nunca volta o que ele achava que era baixo, inclusive. Tem um custo muito alto, sabe? A gente não pode tratar essas coisas como modismo. E veja, não estou criticando quem usa esteroide, não estou criticando quem prescreve por motivo estético, isso não me compete. Eu acho que cada profissional tem a sua licença para trabalhar e tem que agir de forma crítica ao que ela é. Agora, o que eu não gosto? Eu não gosto dessa história de chegar para uma pessoa que não faz absolutamente nada, nunca fez dieta, não quer fazer dieta, não faz exercício e fala assim, olha, eu vou te dar hormônio e vou transformar a sua vida. Isso não existe, cara. Se existisse, o mundo estava repleto de... Todo mundo fazia isso. E o mundo não tinha problema nesse sentido. Não dá, essas coisas têm que ser tratadas com verdade.